A CIDADE NO BRASIL Você está bem, Marusco? Eu não sei. O que houve? Eu não sei exatamente. Quer dizer, eu sou astrocartógrafo. E aí, eu estava fazendo um mapa do céu quando, de repente, meu navio foi atacado. Atacado? Não pode ser. Por quem? Nem eu acredito, mas foram piratas fantasmas. Pi-pi-pi-piratas? F-f-fantasmas? Ah, essa não. Esperem um pouco. Antes de entrarem em pânico, deixem o senhor... Qual o seu nome? Eu me chamo Rupert Garcia. Vamos deixar o senhor Garcia ver o médico do navio. Mas você não entendeu? Este navio e as pessoas que estão nele correm um terrível, terrível perigo. Oh, calminha. Senhor e senhora Jones, levaria o senhor Garcia para ver o médico do navio? É pra já. O coitado está delirando. Já sei quem. Meu bem, venha. Vamos ajudar você. Vamos lá. Mas é verdade. Tinha piratas fantasmas. Oh! Cuidado com luzes estranhas no nevoeiro. Olhos verdes brilhantes. E aquela risada pavorosa que ainda ecoa nos meus ouvidos. Antes de ter자료. Tinha piratas... Chegando para a gente aquele comigo. Yẹ tivo é o seguinte. E aí, eu vou se torna ao meu filho.